E ontem nós mostramos os impactos nos cofres públicos causados pela redução da arrecadação de tributos, entre eles o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços. Mas se por um lado a redução do imposto e repasse dele aos municípios impacta nas contas públicas, por outro lado, o aumento da alíquota desse imposto pelo Estado tem preocupado os setores empresarial e industrial. Toda ação gera uma reação. Em algumas situações, em efeito cascata. O Paraná aumentou a alíquota modal do ICMS de 18% para 19%. Basta voltar um pouquinho no tempo para entender a justificativa do Estado. Em 2022, o preço dos combustíveis disparou. Em junho, o governo federal limitou a alíquota do ICMS para frear os preços. E com isso, o Paraná deixou de receber mais de 3 bilhões de reais, de agosto a dezembro. E para compensar a perda, a correção da alíquota foi a estratégia adotada. Só que com isso, alguns produtos ficaram mais caros. O ICMS está presente em todas as operações comerciais, seja na indústria, comércio e no varejo, de forma geral. Alguns produtos que têm uma essencialidade, uma relevância maior em relação ao consumo de qualquer pessoa, ele está sujeito à isenção do ICMS. Outros produtos considerados supérfluos estão sujeitos à tributação mais elevada. Podemos testar um exemplo. As bebidas alcoólicas, utilidades domésticas, refrigerantes também, estão sujeitos a uma alíquota superior de 19%. O Estado prevê que o aumento do imposto vai colocar no caixa do governo 800 milhões ao ano. Enquanto a gestão pública busca o equilíbrio, a iniciativa privada demonstra preocupação. Essa diferença de alíquota de 18% para 19%, ela trouxe um reflexo muito grande e uma falta de competitividade dentro do Estado do Paraná também. Então, o Paraná agora, a partir dessa medida, ele tem o Estado do Brasil com o imposto mais caro. E isso é muito ruim. Nós já temos aqui, na nossa região, um grande problema que é logístico. Esperamos que ele ainda reveja essa situação, porque realmente o Paraná perde muito em competitividade. Precisamos que o governo do Estado faça uma análise de toda a carga tributária que existe em cima das mercadorias, de produtos importados, o e-commerce mesmo, que o pessoal está usando bastante. Há muito mais benefício no Estado de Sanitarino, em São Paulo. Então, o que está acontecendo? Os empresários no Paraná vão acabar tendo que investir em outros estados, porque a dificuldade da burocracia e da carga tributária no Estado do Paraná, ela aumentou muito com relação aos outros estados. Fato é que o ICMS faz parte do dia a dia e do orçamento de todos. Esse ICMS, ao final do período de apuração das empresas, ele é repassado aos cofres do Estado. Então, esse repasse, após esse recolhimento do empresário, ele retorna para o município. Hoje nós temos uma fração de que todo o ICMS gerado no Estado, 25% retorna para os municípios. Então, os municípios, com esse repasse, conseguem investir em infraestrutura, segurança pública, educação, enfim, todos os requisitos e todo o arcabouço do municipal de Custeio. Pois é, e as entidades se reuniram e estão realizando o estudo desses impactos, para então pedir auxílio aos deputados estaduais. Na tentativa de buscar alternativas que amenizem esses problemas apresentados na reportagem, como a perda de competitividade do produto paranaense em relação aos demais estados.